Ai, 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 ui, 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 ação com emoção, Falcão 12 e Rezende, corta pra mim. Fala, galera, mais um vídeo do canal e, ó, mais que especial, Rezende, seja bem-vindo. Pra quem não sabe, esse fenômeno já foi goleiro de futsal, depois virou um fenômeno no YouTube também, a gente tem muita história bacana pra falar. Que legal ter você aqui, meu parceiro. Cara, prazer é todo meu, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui gravando com você. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, cara? Porque ele falou que eu já fui goleiro, mas ele falou, ó, certo, eu já fui há muito, muito tempo atrás. E justamente em cima disso, como eu sei da história dele, foi goleiro de futsal, ele veio trajado pra desafiar a que nível que ele foi goleiro. Claro, que faz muito tempo, não treina no dia a dia, mas eu tô sabendo aí que na Copa dos Impedidos, que a galera sempre fala muito bem, vamos colocar aí sua prova hoje, né, Rezende? Vamos ver, vamos ver, Falcão. O que você separou pra gente aí? Eu fiquei sem ver que você vai colocar algumas categorias, algumas coisas. Eu pensei em três tipos de desafio. Um, eu tinha que pegar no mano a mano aqui, dominar a bola e ir pro mano a mano, tentar fazer o gol, cada gol um ponto, cada gol que você defender, um ponto pra você, obviamente, com rebote, né? Nossa, isso é um rebotezinho. Velho, pegar o Falcão no mano a mano já vai ser, assim, muito, muito difícil. Com rebote vai ficar mais complicado. O segundo, eu tô pensando em fazer séries de cinco. O segundo é, você lança pra mim, eu domino aqui do meio, aonde a bola chegar, eu tenho que finalizar. Tá, eu lanço pra você com a mão, com o pé, do jeito que você quiser. Então eu tenho que dar uma dominada e finalizar em você. Mesma coisa, um ponto e um ponto, bateu na trave, eu tenho direito ao rebote com uma finalização. Você deu o rebote, eu posso dar dois toques pra fazer o gol. Beleza. E o terceiro, que é moda, todo mundo gosta, o desafio da travessão. Isso daí é bom. Só que de forma diferente. Eu com o pé e você com as mãos. Reposição de bola, do maneiro e tal. Beleza, do meio de alguma distância. Eu vou deixar você escolher na hora, pela mão, ser mais complicado. Então você escolhe qual que vai ser a distância. Beleza. Você escolhe a sua distância e a minha. Claro que você não vai colocar a sua lá. Fechei. Mas você fala, eu jogo daqui, você joga dali, vamos jogar no mesmo lugar. Vamos que vamos. Fechou? Vai ser top. Ó, galera, esse vídeo aqui tem que ter muito like. Tem que ser um recorde. Tem que ter muito joinha. Tem que ser um recorde. Exatamente. Então arrebenta de like. Inscreve aí no canal do Falcão também, porque você vê que você tá aí agora em rumo a um milhão de inscritos. Rumo a um milhão. E você aqui vai ajudar demais. Pô, tomara, cara. Tomara mesmo que vai ser bem legal. Bom, Rezende, então é o seguinte. Vou sair cinco mano a mano com você. Não tem uma regra. Posso finalizar antes, posso te driblar. Certo? Preciso fazer o gol. Fechou. Esse goleiro tem estilo, hein? Eu só quero dar um depoimento aqui. Antes de começar. Quando eu jogar futsal, o sonho da minha vida era alguma vez bater de frente aqui com o Falcão, né, em quadra. Não consegui no futsal, jogar no futebol. Mas no YouTube consegui. Aí, cara. Mas logo, logo nós vamos fazer no futsal junto também. Fechou. Só que agora vamos ver se eu vou conseguir pegar todo menos um. O histórico ali é bom. Pode ir, não? Vai. Primeiro, hein? Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, cara. Puta, tinha rebote, cara. Tinha rebote, Amaralzinho. Eu pus a mão na bola. 1x0 pra ele. Bora. Vamos. Nossa senhora. A kit é derrubada já, hein? 2x0 pra ele. Eu tenho mais 3 chutes. Vou ter que caprichar. Ai. Ah. Eu tava de olho, eu errei, mas acertei. Vamos, 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 Rezende. Sabe quem tá dando opinião aqui? Olha ali. Rezende, não amolarem. Recapite. Exatamente. Amaralzinho, tá aparecendo aqui que você tá dando opinião aí. Eu treinei o Rezende, a gente veio aqui pra ganhar. Vamos fazer diferenciado acontecer. Rezende, foco, ação, vamos que vamos. 2x1. Pode ir? Vai. Dois a dois. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. 2x2. Rápido, velho. Dá o bote também nele. Olha o que ele foi se ele ia dar o bote. Fechou. Amaralzinho tá dando dica. Mas como o Amaral falou pra ele dar o bote, eu acho que ele vai tomar uma lambreta agora. Empatado? Ele tá esperando você cair pra tirar. Tá empatado essa série, hein? Vamos lá. Bora. Ai, 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 ai Que castigo! Caraca, mano! Tirou com o olho, né, Maral? Com essa lambreta. Com que olho que você tirou? Essa lambreta, lambreta na Marginal Tietê, hein? Caramba, eu falei que ia tomar lambreta, ele tomou a lambreta, mas foi no travessão, dei azar. 3x2, Maral, você ficou bem. E trave do goleiro. Trave me ajudou nessa, né, velho? Bom, primeira série 3x2 pro Rezende. Essa trave ajudou ele. Essa me ajudou. Estou atrás. Agora é o seguinte, ele vai lançar pra mim daqui. Eu vou ter que dominar em um domínio só, do jeito que eu arrumo a bola, eu vou tentar finalizar. Dois toques então, pegou? Peguei, dominei e tenho que finalizar. Mas posso, posso... Pode soltar, pode soltar a perna. Puta, que beleza. Pode soltar a perna. Então vamos. Vamos lá. Falando nisso, Rezende, o seu canal, cara. Fala um pouquinho. 24 milhões. Na verdade, sim. Eu comecei o canal com uma ideia, né, a ideia de games. E aí eu fiz Minecraft, que foi um jogo muito conhecido por muito tempo. E aí eu cheguei a 10 milhões, né? 10 milhões de inscritos com Minecraft. Só que quando chegou a 10 milhões de inscritos, eu vi que já tava... Mas você já estava só no YouTube ou você tava ainda jogando? Não, não. Você parou de jogar com que período? Eu parei de jogar com 500 mil inscritos. 500 mil inscritos, exatamente. Então foi bem no começo que daí eu voltei da Itália. Lá na Itália, cara, pra você ter ideia, era tão difícil de eu gravar vídeo, porque eu não tinha um computador bom na época e tal. Eu tive que comprar um notebook, tinha gastado tudo que eu tinha conseguido até aquela época pra poder continuar gravando lá na Itália, né? Mas aí consegui manter o canal lá. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não, agora eu vou focar no YouTube. Foi aí que o canal começou a se lançar. Isso, pegou bem na época do crescimento do YouTube. E aí você percebeu que poderia ser um negócio. Aí quando chegou a 10 milhões, eu falei, meu, acho que tá na hora de mudar já, porque eu já vi que o YouTube tava já recomendando menos games e tal, eu mudei. Essa mudança não deu muito certo, né? Só tá com 24 minutos. Graças a Deus, deu certo. Mas olha, agora você tá no meu canal, deixa eu ganhar, né? Então, mano, agora vai complicar. Porque agora o cara falou que vai soltar porrada aqui. Vai soltar porrada, pra nem saber, vai. Bom, vamos pra segunda parte. Tá 3x2 pra ir o desafio. Dei um pouquinho de mole ali, a trave ajudou também. Mas tem mais duas séries ainda. Vambora. Bora, Rezende? Dificultar pra você ou vai? Você que manda. Vamos ver, vamos testar. Bora. Nossa. Caraca, mano. Não pode mais, né? Vai lá. Daqui não vai sair. Peguei um goleiro de verdade. Já era, já era, hein? 4x2. Pode pegar o caixão. Maralzinho, o homem é goleiro mesmo. Valeu pro seu homem diferenciado. 4x2 pra ele. Vai. Vamos lá. Ajudei ele. Outro canto lá. Boa. Que envergura, hein? Boa. E ele pega mesmo, não é chute ruim não. Ele busca a bola. Essa aí foi boa, essa aí foi boa. Dá pra você me ajudar agora jogando a bola melhor pra mim? Vou jogar, vou jogar. Tô complicando a vida dele. 5x2? 5x2, já era. Preciso buscar isso aí. Vou buscar agora, Maralzinho. Eu tenho mais três, vou fazer os três. Vai. Ah, poderia ter saído. Ai, 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 ai. Esse é o terceiro? Ele tá roubando pra ele, Maral? Não, 5x3. Você é meu amigo faz quantos anos? 5x3. Vamos lá. Ele caiu todos e esse ele não caiu. Fui dar a cavadinha, 6x3. Confio na sua bondade, cara. Confiou? Confio na sua bondade. Falei, ele não vai chutar, ele não vai arrebentar aqui. Não é possível. Aí ele colocou a cavadinha. Boa. Preciso fazer esse último pra tá na briga do travessão. Exato. E eu vou fazer. Bora. Que isso? Agora não dá, né? Agora não dá, né? Agora não dá. 6x4. O homem é goleiro demais. Ele repõe a bola do jeito que ele quer. Ele sabe quando ele dificulta, quando ele facilita. Não dá pra você ser youtuber e goleiro, não? Cara, tentei, né? Tentei no começo, aí não tava dando já. Mas vai ter uns joguinhos esse ano que você vai jogar comigo. Fechou, não. Já tá marcado já. Gente, vocês repararam aqui, ó? Camisa nova do canal. Ó. Caraca, hein? Tamo estruturando, hein? Aproveitando, né, gente? A gente tá na fase final. Já dá o like, já compartilha, já comenta, já ativa o sininho. Pra você não perder, tem que se inscrever. E também ativar o sininho aí, realmente. Porque, velho, YouTube às vezes dá umas bugadas. Então tem que ajudar. Então você tem que ficar ligado aí com o sininho. Mas, gente, eu acho que o recorde de curtida foi 80, 90. Vamos buscar 100? Vamos, velho. Vamos tentar aí, ó. No mínimo. Bater 100 mil likes aqui no canal do Falcão. Caraca, agora vai ser difícil, hein? Ele, ó, lembrando. Eu escolho. Ele, como ele é goleiro, ele com as mãos e eu com os pés. Você escolhe. Eu escolho. Da onde você vai lançar e da onde eu vou. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vamos dar essa linha aqui? Vamos. Dessa linha que eu acho que fica um pouco mais tranquilo. Os dois. Então você, como tá ganhando, você começa. Fechou. Valendo, gente. Bom, eu tô secando, né? Tomara que você busque a trave igual você lançou pra mim aqui. Vamos ver, ó. Ah, é bom, é uma... Eu preciso fazer essa pra pôr ele na pressão. Tá muito confortável. Seis a quatro tá muito confortável. Nossa. Bora! Opa! Na volta não vale, Amorá? Não. Como não? Na volta não. Ah, mas tudo que é pra mim não, pra ele é assim? Amorão, tamo junto, hein? A regra é cara. Ele é gente boa, ele vai ser seu amigo. Tamo junto, Amorão. Seis a quatro, gente. Agora vai, hein? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Nossa, meu, passou assim, ó. Triscando, cara. Meu Deus do céu. Vai, Falcão. Ai, 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 ai. Erra pra felicidade, vai. Nossa senhora. Vamos lá. Isso! Caraca, amei. Seis a cinco. Seis a cinco, faltam três, eu preciso buscar. Peta, aspeta. Ó a nossa assistente lá. Vamos lá, Amaral. Amaralzinho, fica ali de juiz também, que às vezes tem uma raspando. Mas tem que ser honesto. Fica do lado do seu olho bom. Bom, gente, seis a cinco, faltam três. Presidente, você me contou uma história esses dias, cara, que eu fiquei muito emocionado e muito feliz, cara. De quando você tentou tirar uma foto comigo. Como é que foi essa história? Conta aí pra nós. Cara, foi assim... A foto vai aparecer aí, viu, gente? Enfim, foi há muito tempo atrás, né? Se vocês demorarem mais, aí eu vou torrar aqui. Pera aí, a gente tá contando uma história triste. Só contar uma história, pera aí. Bom, foi há muito tempo atrás, quando uma vez você foi lá pra Londrina, eu acho que foi um amistoso que você foi fazer. Tão jogando em Jaraguá ainda. É, aham. E aí, na hora do jogo, eu não consegui tirar uma foto com o Falcão, né? E aí, o que aconteceu? Eu voltei pra casa, tava já chateado, só que por sorte, no caminho da minha casa, tinha um hotel, né? E aí, nesse hotel, tava um ônibus parado lá na frente. A gente tava voltando do jogo. É, e aí tinha esse ônibus parado, e quando eu vi descendo do ônibus, tava lá o Falcão, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara, não é possível, não é possível, não é possível, muita sorte. Gostei seu pai. Aí, a gente parou o carro, é, eu e meu pai, a gente parou o carro, fomos tirar foto, né? E aí, pô, o meu pai foi tirar foto e o celular dele acabou a bateria na hora, velho. Nossa. É um negócio assim, que só estando lá pra... E deve acontecer muito hoje, né? É, é o que eu tava falando, tipo, em show, em evento o pessoal fica nervoso, fica tenso, porque tem que ser rápido e tal, e aí acontece essas coisas, né? E, cara, o que aconteceu comigo aquele dia, serviu de exemplo pra mim, por quê? Porque quando não funcionou o celular do meu pai, o Falcão pegou, na maior tranquilidade do mundo, tipo, ó, eu tinha um outro cara que tava tirando foto, ó, você aí, tira uma foto pra ele aqui, depois pega o e-mail dele, manda a foto por e-mail. Cara, o cara fez isso, tirou a foto, mandou por e-mail pra gente, e aí eu tenho a foto até hoje, que é essa foto que tá aparecendo pra vocês aí, né? Olha aí, cara. Muito tempo atrás. Quem que imagina isso? E, e que nem eu falei, cara, serviu de exemplo mesmo, então, assim, sempre que vem fã, tira foto, inscrito, porque os meus inscritos, assim, varia muito a idade, né? Tem muita criança. São muito fiéis também, né? Muito, muito. Eles querem estar perto de qualquer um. E aí, assim, às vezes acontece situações como essa, meu, eu levo aquilo lá que aconteceu comigo com exemplo mesmo, porque pode acontecer com qualquer um, né? E agora eu tô do outro lado, que era o lado que você sempre seria, né? Esse dia você colocou até no seu story, eu fiquei muito feliz que você colocou, que serviu pra você tratar seus fãs melhores, né, cara? É, exatamente. Isso daí me marcou muito, porque nem sempre nos jogos dá, né? Muita gente, você também no show, você não vai atender todo mundo, né? É uma conquista, uma foto. Exato. E, cara, foi pra mim e pro meu pai também. Meu pai, assim, ele, óbvio, né, já admirava pra caramba o teu futebol e tal, mas aí a gente passou a admirar você, assim, como pessoa mesmo, tá ligado? Obrigado, pô, que show, cara. É, porque aquela atitude lá foi, assim, muito, muito fera. Pô, que bom. Tamo aqui junto hoje. É nóis. E você vai deixar eu ganhar. Agora, vamos ver, né? Faltam três, bora. Vamos lá, então. Tem três. Três a remeiras, três chutes. Tem três, tá seis a cinco pra você. Vamos lá. Não. Ah! Não vale, né? Na volta não vale? Amaro, na volta não vale, não? Não pode. Se acertar, empatou. Se acertar, empatou. Não. Ai. Na volta. Podemos conversar de novo? Não. Será que vai ficar pra última? Vamos lá. Seis a cinco, vai. Não. Meu Deus do céu. Pra baixo, agora é no meio. Foi pra baixo, pra cima, é só no meio. Essa é a hora de empatar. Pra última jogada ser a final. Vai dar sorte isso. Vamos ver, vamos ver. Ai, não. Opa! Ai, ai, ai. Eu não ouvi. Eu não ouvi nada. Dá pra ver o replay? Foi visto, revisto, visto, revisto. Visto, revisto. Foi visto, revisto. E realmente, não tocou. Eu acho que o barulhinho, o passarinho. Pô, eu tava doido pra empatar pra última dar de letra, velho. Bom, gente, seis a cinco, o VAR, que é o Amaral. Não sei se é tão confiável assim. Deu que não pegou. Então, continua seis a cinco por resende. Última bola. Eu sei pra ele errar e eu acertar, pra aí a gente ver o que vai fazer. Só pra você ver, então. Se eu acertar agora... Se você acertar, acabou. Eu não te dou a chance. Você não me dá a chance. Até tirei a luva agora, pra ter mais precisão. Vamos lá. Ixi. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tem que mudar a regra, hein? Preciso empatar. Tem que mudar a regra. Bom, gente, seis a cinco por resende. Tá aqui me secando, pressão psicológica. Mas ele não sabe que a minha especialidade é de letra. Então, eu vou tentar empatar. É, vem fazendo umas gracinhas de letra aí. Com o Chico, eu acertei. Com a Raquel, eu acertei. Com o Ju Canale, eu acertei. Pode buscar aí. Ah, não. Aí vai tomar no cu, mano. Tá de brincadeira comigo. Pegou? Essa vale quanto? Quanto que vale essa, o Chico? A arma secreta dele é a letra. Empate agora, já pensou? Vamos ver. Foi. Ah, não. Ah! Ai, não acredito. Não acredito que essa bola não bateu. Corre, gente. Seis a cinco. Caraca. Que bom ter você no meu canal. Só não gostei que eu perdi. Eu vim perdendo muito no meu canal. Ô, louco, louco. Não sei se sabe que eu fico abusando. Mas essa aqui você vai abusar. E ela passou perto. Mas passou muito perto. Eu até na hora que fez o barulho, eu falei, pegou no travessão. Mas como eu vou te encarar no seu canal, você ganhou no meu, eu vou tentar ganhar no seu. Quer dizer, se eu ganhar no seu, a gente vai ter uma revanche lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos já deixar uma marca aqui pra galera. Uma meta pra galera. 100 mil likes, se tiver 100 mil likes, a gente vai fazer uma revanche nossa. Fechou. 100 mil likes. Olha, não mais você pedindo. Então, 100 mil likes. E aí a gente pode até marcar, Falcão, de nessa revanche a gente fazer tipo assim, meio que um time, o meu time contra o seu. Ótimo. Fechou? A gente pode fazer isso. Fechou. Então, 100 mil joinhas, galera. Rebem-se. Gente, ó, mais um vídeo no canal, mais que especial, com o Rezende. Que bom ter você aqui, meu irmão. Simpatia. Valeu. Muito feliz de saber da história que você contou aqui. E ó, meta dada, meta ser cumprida, hein gente? Ativa o sininho, dá like, compartilha. Tamo junto. Você tava no mesmo dia que eu gravei, acho que foi de noite? Acho que foi. O Janinho Jantinho? Tua gravação foi uma antes da minha. Faz um pouco de tempo já. O goleiro tá bem, Falcão. Tá bem o goleiro? Aqueceu? Foi. Hã? Vamos ver se aqueceu então. Nossa!